Somos parte de uma organização internacional onde trabalhamos a metodologia do deporte para o desenvolvimento. Nós proponemos um componente biopsicosocial para crianças e comunidades que acompanham o processo de desenvolvimento. Nós fizemos em um mês aproximadamente 60 ou 70 sessões com as crianças e em total aproximadamente 3 mil crianças participaram nessas sessões. Quando aparecem grupos, pessoas de bom coração para nos reconstruir a nossa mente, nós ficamos satisfeitos. Quando há divertimento, a criança gosta muito disso e facilmente pode esquecer o sofrimento passado. Mas está daquela mãe de futebol, mãe, ia ver que eu também sou obrigada. Música 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 Música